Senhoras e senhores, o YouTube está acabando consigo mesmo e com seus criadores de conteúdo. A gente está passando por uma situação muito séria aqui que envolve o futuro, não só do AutoRPM, mas de diversos canais do YouTube. Esse vídeo aqui hoje, completamente fora da nossa grade regular, é para poder falar para vocês com clareza do que a gente está passando aqui do outro lado da tela. Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Se você está chegando aqui agora, procurando essas informações sobre o YouTube, sobre como as coisas estão para os criadores de conteúdo, meu nome é Márcio Murta, eu tenho 35 anos, eu sou jornalista e eu sou diretor de conteúdo aqui do AutoRPM, que foi um canal criado há quase seis anos. Ao longo desses seis anos aqui no AutoRPM, a gente vem desenvolvendo um trabalho repleto de informações técnicas focadas para o mundo automotivo. Então, uma das maiores alegrias pessoais e profissionais que eu tenho é quando, de repente, um inscrito, um espectador, manda uma mensagem no Instagram falando, olha, teu vídeo está sendo passado aqui no Senai, teu vídeo está nas aulas do Senai. Então, nesses seis anos, pessoal, a gente vem procurando abastecer o mundo automotivo, né? Quem quer informação sobre história automotiva, sobre mecânica, sobre pilotagem, sobre testes, que é o que a gente faz aqui, a gente vem focando muito o nosso trabalho nisso e é um trabalho muito profundo, para quem não sabe, porque para cada matéria técnica que a gente vai fazer tem que ter muito estudo, para cada teste que a gente vai fazer tem que ter muito embasamento. Então, é um trabalho que não é simples, não é fácil, como parece. É só chegar lá, colocar um carro no dinamômetro e fazer umas aceleradas e tudo mais. Então, tem que desenvolver um método, tem que fazer, enfim, é uma coisa muito mais complexa do que parece. Faz tempo, já quase pré-pandemia, que a gente vem apanhando muito o YouTube com essa questão dos algoritmos. Quando a gente fala dos algoritmos, é um jeito muito suave e delicado de tirar a responsabilidade do YouTube para essas mudanças de eletrizes. Então, fala, são os algoritmos do YouTube. Não, não, não são os algoritmos que estão dificultando a nossa vida, é o próprio YouTube. Eu acho que a gente tem que ter isso muito claro, porque quando a gente fala dos algoritmos, está inocentando a plataforma que a gente usa para poder trabalhar. Então, obviamente, nós ganhamos financeiramente com o trabalho no YouTube e, obviamente, o YouTube ganha muito mais em cima de quem é criador de conteúdo. Quando a gente fala, por exemplo, de monetização do canal. O fato é, começou com essa questão de ter que ter muito conteúdo para poder responder aos algoritmos. E depois, nesse período de pandemia, houve uma explosão de visualização desses shorts. Basicamente, é uma mudança do YouTube. O YouTube agora quer brigar com o TikTok. Então, não bastasse essa demanda de produção de conteúdo incessante para que a gente tenha alguma relevância, o YouTube agora decidiu que ele quer brigar com o TikTok. Eu já respondi diversas, diversos, não é quiz ou enquete, diversas pesquisas do próprio YouTube pelo canal aqui. E o YouTube dando todas as indicações de que ele vai cada vez mais focar no Reels. Agora, ele passou para a gente, para os criadores de conteúdos, que agora esse conteúdo vai ser monetizado. Então, assim, o YouTube está deixando de priorizar o conteúdo que os criadores de conteúdo produzem em troca dessa plataforma mais leviana, talvez, não sei dizer. Se essa mudança, digamos assim, de diretriz não afetasse o nosso trabalho de conteúdo convencional, onde os vídeos variam de 5 a 50 minutos, dependendo do caso, não teria problema nenhum. O problema é que existe uma balança ali. Então, se você vai priorizar uma coisa, você vai despriorizar, você vai tirar a prioridade de outra. E isso é muito complicado para quem vive disso, pessoal. Porque eu não consigo passar um vídeo de como funciona, explicando como determinado componente funciona num vídeo curtinho, rápido, mastigado, sem poder trazer um embasamento, uma informação mais profunda, uma qualidade de informação. Então, é o tipo de coisa que o YouTube... Eu até respondi para o YouTube. Eu me recuso. Eu não quero fazer isso. Eu quero continuar fazendo, desenvolvendo e aprimorando o que a gente se propôs a fazer aqui desde o início. Mas eu sou uma pessoa, uma voz, o AutoRPM é uma voz em milhares, centenas de milhares de canais e milhões de consumidores. Então, embora a gente tenha dito para o YouTube, por meio dessas pesquisas, que eu não quero fazer isso, eu não quero partir para um conteúdo leviano, simplificado, simplório. Não é porque é simplificado, não é simplório. Mas eu não quero partir para essa coisa simplório. A gente quer continuar fazendo o que a gente faz aqui. Então, o YouTube simplesmente não se importa. E a coisa ficando cada vez mais difícil, assim, é tão injusto a situação que o YouTube coloca a gente, que, assim, nem quem é inscrito... Primeiro começa aquela dificuldade, que todo mundo já esqueceu, mas é... Eu me inscrevo no canal. Ah, mas se eu quiser receber a notificação, eu tenho que ir lá e ativar o sininho. Que ninguém ativa. Pouca gente ativa o sininho. Já acho isso muito esquisito, porque se o cara vai se inscrever no canal e ele tem que ativar o sininho do canal, por que diabos já existe, ainda existe essa contagem de inscritos nos canais? Esse é o primeiro ponto que dificulta muito a vida. Quer dizer, o AutoRPM hoje tem 483, 4, 2, enfim, mil inscritos. Quase ninguém recebe as notificações. Sim, eu entendo que, com o passar do tempo, o perfil do consumidor pode mudar. Eu entendo que, com o passar do tempo, o meu conteúdo pode ter ficado pior ou menos interessante, e por aí vai. A gente vem buscando a evolução e nem sempre essas mudanças agradam todo mundo que acompanha o canal. Mas o fato é que os inscritos do canal não recebem as notificações. E aí o que acontece? O AutoRPM nunca foi um canal, como a galera usa hoje em dia, raipado. Então, a gente não faz arruaça na rua. Inclusive, o YouTube é todo político, quando você vai entrar, para fazer parte da comunidade do YouTube, que todo mundo tem que fazer tudo certo, bonitinho e tudo mais. E é o que a gente faz aqui no AutoRPM, porque a gente tem essa crença, essa noção de que existem coisas certas e erradas para fazer. Então, a gente se recusa a ganhar view com o vídeo no YouTube, virando ponteiro na estrada e por aí vai. Ah, uma acelerada, outra é uma coisa, mas assim, a gente não faz disso a nossa base. A nossa base é estudo, ciência e informação. Então, pessoal, como a gente nunca foi raipado, como o pessoal fala, os nossos vídeos não são recomendados para mais pessoas. Então, sei lá, a gente lançou um vídeo. Se, tipo, sei lá, só 3 mil pessoas tiveram interesse em assistir esse vídeo, o YouTube não vai passar isso para os outros inscritos do canal. O que é uma coisa completamente injusta. Ainda mais agora focada nessa nova diretriz de vídeos curtos. Então, a gente vive uma situação muito complicada, por quê? Por mais que a gente venha evoluindo como profissional, como jornalista profissional, a gente vem evoluindo nos últimos anos aqui, como é que eu vou vender uma cota de patrocínio para testar produtos? Como é que eu vou vender um teste de produtos ou um patrocínio com números cada vez mais decadentes, pessoal? Putz, é a qualidade de trabalho que está caindo? Não. É uma mudança de perfil do consumidor? Talvez, mas muito pouco. O que acontece, pessoal, é que nós, eu, apostei... Opa, baixou. O que acontece, pessoal, é que nós, eu, criador de conteúdo, apostei numa plataforma que dizia apostar em mim e agora ela resolveu mudar de rumo, mudar de diretrizes. Não sei por qual motivo, porque ninguém faz o que o YouTube fazia com conteúdo digital, goste dele, você, do conteúdo ou não, nenhuma outra plataforma entrega o conteúdo digital, vídeos extensos, como o YouTube. Então é bizarro ver que você é líder num segmento e, de repente, você começa a desconstruir tudo o que você fez, não vou dizer desmerecer, mas botar de lado todo mundo que vive dessa plataforma que você criou para brigar com o TikTok e o Instagram. É muito degradante. Eu não sei o que passa na cabeça da galera que toca YouTube. Eu não sei o que passa na cabeça dos CEOs, não sei, não faz sentido nenhum. É difícil entender. Só que nessa história, o fato é, eu vou tendo cada vez menos view. Eu tenho que ter coisas mais polêmicas para conseguir a atenção do pessoal para que o vídeo seja compartilhado e esse tipo de coisa também não nos interessa. O que interessa para a gente é conteúdo de qualidade. Então o YouTube vai colocando a gente de lado. E, pessoal, não tem o que fazer. Porque, afinal de contas, quem topou trabalhar na plataforma fui eu. E agora a plataforma decidiu mudar a direção. Então o único jeito da gente sobreviver por mais um tempo enquanto a gente procura outras plataformas para conseguir trazer o nosso conteúdo aqui, eu preciso da força de vocês que gostam do canal, que acompanham o canal nesse momento para se inscrever no canal, para ativar a droga do sininho, para compartilhar os vídeos que vocês gostarem. Esse é um jeito, pessoal, não financeiro, mas é um jeito de vocês ajudarem alguma coisa que vocês olhem e falam Então está aqui alguém que quer fazer algo que agregue com a informação. A informação de qualidade, pessoal, existe não só na AltaRPM, mas em muitos canais do YouTube. E agora nós que batalhamos e dedicamos a vida profissional nossa, eu venho dedicando meus últimos seis anos, de segunda a segunda quase, para gerar esse conteúdo para vocês, agora isso não é mais relevante. Na verdade não é agora, né? Agora que eu estou falando para vocês que o YouTube decidiu isso. Então para que a gente possa continuar fazendo isso, para que a gente tenha os patrocinadores que permitem que a gente consiga pagar a equipe de edição, pagar a equipe de produção, os projetos, os erros, os acertos, além de, é claro, bancar nossa vida pessoal, sem os números do YouTube, a gente não tem os patrocinadores. Sem os patrocinadores não existe mais AltaRPM. Então é uma coisa assim, a gente está finalizando o 2022 aqui na corda bamba de uma forma injusta e a única alternativa que eu tenho nesse momento é contar com a força de vocês para abrirem os vídeos, assistirem os vídeos, compartilharem os vídeos, não só o dessa semana pessoal, a gente tem mais de 1.200 vídeos publicados. Façam uso disso, por favor, compartilhem com o pessoal, usem os cupons de desconto quando vocês forem adquirir, quando vocês tiverem interesse em adquirir algum dos produtos das patrocinadoras do AltaRPM, as informações estão na descrição do vídeo. E é isso pessoal, não é brincadeira, isso é muito sério. E a continuidade do nosso canal, ela está em cheque para 2023, do jeito que as coisas estão. Porque a gente continua tentando fazer tudo o que a gente pode aqui, inclusive chegar ao ponto de fazer 7 vídeos por semana. Mas já está claro que a plataforma não vai ajudar. Então eu conto com a força de vocês, mantenham em si mente, isso é sério. Não deixem para valorizar o AltaRPM depois que ele morrer. Tá bom? É um vídeo bosta de fazer, é uma situação bosta de falar, mas é real. Eu conto com a força de vocês, um forte abraço, valeu e até já.